Pod Keepers apresenta, na trilha da aventura, por que jogamos Pathfinder? Boa noite povo de Golarion, então hoje eu, Max, um dos mestres mais ausentes do Keepers, então você, o mediador do nosso primeiro podcast, que é, por enquanto é o Pod Keepers, então, e a gente vai estar aqui trabalhando hoje com o Hebert, na trilha da aventura, então, Hebert, quem é você? Olá, meu nome é Hebert, eu sou o Venturi Capitão da América do Sul, simplesmente porque ninguém mais esquecer, é o Venturi Capitão da Pathfinder Society, também eu organizo o grupo do Pathfinder RPG Brasil no Facebook, e também sou o anteriormente participante do, na trilha da aventura, que era o, era pra ser um podcast, mas acabou sendo um videocast, que a gente tinha sobre Pathfinder RPG em português, e parou, porque eu não gosto de apresentar sozinho. Mas agora você tem a gente. E aí? Meus péssimos. E aí? Beleza, com a gente aqui hoje também tem o Caio Viel, o nosso mestre mais oficial do canal do Keepers, ele mestra normalmente Pathfinder, em eventos ele mestra Mouse Guard, e eventualmente ele mestra qualquer outra coisa, eu só não lembro no momento. Aqui com a gente também tem o Stefan, que é outro mestre do Keepers, atualmente mestrando Black Crusade, de Warhammer 40k. Isso aí. Então, a gente vai começar aqui hoje com uma pergunta muito simples. Herbert, o que é Pathfinder? Pathfinder RPG é um RPG que foi criado para dar continuidade ao 3.5 do D&D. Na época que a 4ª edição foi ser criada, algumas empresas não estavam preparadas para aderir à 4ª edição, porque ela tinha um formato proprietário, e entre elas estava a Paiso, que publicava as revistas do D&D Magazine, e resolveram criar um RPG para dar comunidade às Adventure Paths, que estavam tendo muito sucesso na época, e quiseram esse RPG que tinha retrocompatibilidade total com a edição 3.5 do D&D, e acabou fazendo mais sucesso que a 4ª edição. Certo, e você falou alguma coisa sobre Adventure Paths, o que são esses Adventure Paths de Pathfinder? Bom, na Dungeon Magazine, que era a revista que tinha conteúdo de aventuras, que tinha Dragon Magazine, que era mais ou menos como a Dragão Brasil, foi aqui no Brasil que apresentava mais conteúdo, matérias e coisas assim, e tinha Dungeon que seria equivalente a só aventuras, que eram mais aventuras. E aí eles resolveram fazer um formato diferente, onde tinha uma aventura por mês, e no final de um ano completava uma campanha de 12 partos. Começou com a de Venturi Paths chamada Chaclary City, que era a cidade acorrentada. Provavelmente, agora eu não vou lembrar as datas, mas provavelmente foi 2005 ou 2006. Provavelmente 2006. E aí, elas estavam publicando com bastante sucesso nas revistas, e aí quando a Wizard of the Coach tomou as revistas de volta, para ainda sobreviver à paz, resolveu lançar a de Venturi Paths como aventura de livros, só que agora dividida em seis partes. E estava tendo um sucesso relativamente. Lançaram a Rádio da Firmand Lord e lançaram a Conceição de Firmand Tron. Quando estava começando a terceira aventura do Paths, a Second Darkness, a Wizard of the Coach anunciou a quarta edição, e aí eles tiveram um ultimato. Eles tinham que decidir se iam mudar a quarta edição ou se continuavam no 3,5. E eles resolveram continuar e criou-se o Pathfinder RPG. Tá, então o Pathfinder, que a gente conhece atualmente, é de uma empresa chamada Paiso, correto? Paiso Publishing. Paiso Publishing. E quem é esse pessoal da Paiso? O pessoal da Paiso era uma divisão dentro da própria Wizard of the Coach, que eles resolveram meio que terceirizar as revistas, só que quando foi conveniente a Wizard of the Coach, eles tomaram a licença das revistas de volta. Então, eram muitos autores que já eram da própria Wizard, tanto é que muita gente que já publicava livros, por exemplo, o Jamie Jacobs, que é o diretor criativo do Pathfinder, ele é o autor de vários livros na época, como Frostburn, da 3,5. Aquela aventura, aquela mega aventura da guerra contra o exército de Obi-Goblins, como era mesmo, Red Hand of Doom. Então, vários autores que eram consagrados mesmo, de vários livros da Wizard of the Coach, que mesmo formaram uma empresa terceirizada para gerir as revistas. E, por uma manobra editorial, acabaram tendo que se virar por conta própria, e eles resolveram manter o espírito do D&D antigo da forma mais pura, né? Porque o D&D ia virar uma coisa mais corporativa, quando foi comprado pela Razor. E aí, eu enxergo eles assim, como um grupo que mantém o espírito do antigo D&D. Certo. Bem, como o pessoal conhece, o pessoal que acompanha a gente, o Keepers, a maioria das aventuras que a gente faz stream no nosso canal, e que a gente tem no nosso canal no YouTube, usam o sistema Pathfinder, e nós estamos jogando justamente esses Adventure Paths, que são campanhas de Pathfinder lançadas pela Paz. A gente começou isso daí porque o Caio, quando a gente se conheceu, trouxe para a gente o Pathfinder, numa época em que a gente estava saindo do 3,5, e procurando sistemas novos. Então, que o 3,5 estava começando a ficar muito complicado, então, para a gente, na época que lançou o livro bizarro do guerreiro deles lá, o Book of Nine Swords. Então, mais 3,5, o sistema foi muito jogado aqui no Brasil. Então, Caio, por que a gente só joga Pathfinder atualmente? Olha, eu diria que principalmente porque as aventuras prontas são muito boas, são excelentes, a história é excelente, elas são bem montadas e tal, e isso agiliza bastante o trabalho do mestre, sabe? O mestre tem que preparar uma aventura do nada para mestrar, ele vai demorar um mês para preparar uma aventura rápida, então, se você pegar uma aventura já, não vou dizer que é uma aventura pronta, porque você acaba mudando muita coisa nela ainda, mas já é uma aventura mais azeitada, como o Geek Path, ajuda bastante você a poder jogar, reduz muito o trabalho do mestre. Acho que essa é a minha principal razão de dar preferência em Master Pathfinder de maneira geral. E quantas aventuras, quantos desses Adventure Specs você já mestrou? Eu mestrei inteiro, do início ao fim, o Rise of the Hunelords, que é a primeira que eles lançaram, não foi a primeira que eu comecei a jogar, mas foi a primeira que eu terminei a jogar, a gente começou algumas antes, aí teve alguns problemas, o pessoal ia bombando de cidade, tinha que parar as aventuras, mas o Rise foi a primeira que a gente começou e foi até o final. Depois teve o Curse of the Kingdom of the Sunthrone, que é a segunda, que é uma das melhores, o pessoal costuma concordar que é uma das melhores e tal, teve agora, recentemente, a reedição dela de aniversário. Eu também comecei a mestrar Carion Crow, com o pessoal de Leme, da Mistragem Natal, chegamos na... terminamos o terceiro livro, que são seis livros cada aventura, terminamos o terceiro. Aí eu também mestrei até o final Scrant Shackles, que é uma aventura com temática pirata, que é bem legal, bem interessante. E no momento, eu estou mestrando Hell's Rebels, Hell's Vengeance, e o Jade Regent, que são as aventuras do nosso canal. E tem um que a gente está jogando também, que é o Kingmaker, eu comecei a jogar com o Mestre, que era o Alexandre, que é o Hawks, e depois a aventura parou, e eu comecei de novo com o Max, que está mestrando também Kingmaker. E também tem o Raft of the Righteous, que é uma aventura mítica. É a única aventura que a Pazel resolveu colocar níveis míticos até agora, pelo menos. O D3D tinha os níveis épicos, que eram níveis que você atingia depois do nível 20. O Pathfinder fez um pouco diferente, e colocou os níveis míticos, os Tears míticos, que são poderes adicionais que você vai ganhando ao longo da sua carreira com a Vento Tureira, e a gente chega nisso daí depois. Vou fazer uma interrupçãozinha aqui. Max, você tinha perguntado por que a gente joga Pathfinder, né? E o Caio passou muito a ideia do mestre, né? Tipo, porque como mestre é muito bom dele jogar Pathfinder. Como jogador, né? Eu ia chegar nisso. Estou me jantando já. Eu sei, é Reg. É o Warp. Tem os poderes de elemento. Como jogador, não só as aventuras do Pathfinder são muito boas, são... o que a gente faz com os nossos personagens, o crescimento de personagem é muito bom, as cenas que a gente pode aproveitar, né, pra fazer, são muito boas. Mas também, que nem você falou, o sistema 3.0 sempre foi muito jogado aqui no Brasil, né? Eu comecei a jogar RPG com 3.5, eu sei que muita gente ainda joga 3.5 bastante, assim. Então, você tem uma continuação de um sistema que você já gosta, e você perceber as melhorias que tem no sistema, né? E que deixou o sistema muito mais rico, muito mais interessante de jogar. Então, não só a parte de aventuras deles, mas a parte mecânica deles é muito boa. Muito fantástico pra jogar. Legal. Então, no final das contas, a gente vai sempre acabar comparando o Pathfinder com o 3.5. Então, que a gente não tem como não admitir que surgiu dali. Mas, então, na opinião de vocês, começando pelo Everton, qual você acha que foi a, assim, a melhor melhoria, que eu me odeio, então, pra, entre 3... Que saiu do 3.5 foi o Pathfinder, que muita gente conhece o Pathfinder como o D&D 3.75. Que é depois do 3.5 e antes da 4ª edição. Eu não sou um... Apesar de eu ser o homem Pathfinder, eu não sou um grande defensor do sistema em si. Eu acho que o sistema é realmente bem inflado. Agora, em relação ao 3.5, eu acho que a maior melhoria que eu posso dizer é que é o sistema muito mais confiável, na minha opinião. Ficou muito mais equilibrado, muito mais... As coisas fazem mais sentido. Claro, tem um ou outro combo, mas que eles se esforçam pra consertar e sempre estão dando um upgrade a mais, sempre tem o maior suporte. Tipo assim, eles não abandonam uma classe. Tipo assim, criaram um alquimista e sempre tá tendo novas coisas alquimistas e tudo mais. Então, o que eu diria que a melhor melhoria é a confiabilidade do sistema. Certo. Caio? Olha, eu acho que eu vou pra uma linha mais ou menos parecida com o que o Herbert falou no final aí. Que é a questão de... No 3.5, como eu funcionava o suplemento de 3.5? Olha, esse aqui é o livro core. Vamos lançar um livro novo, que, sei lá, é o... O livro fodão para os magos, por exemplo. Tudo que você tinha até então, você jogava fora e jogava só com esse livro novo. E todas as coisas anteriores ficaram obsoletas, elas são muito mais fracas. E se eu jogar com o livro novo, você vai ficar muito mais fraco que as outras classes. Isso é uma coisa que o Finder, tipo... Até tem um pouquinho, às vezes, mas bem em menor escala. As classes iniciais são capitalizadas com os livros, né? E eles não ficaram com aquela coisa de criar 20 milhões de classes de prestígio, que era uma coisa que tinha no 3.5. Geralmente, as classes básicas, o guerreiro, o mago, o ranger, o paladino, no 3.5, elas eram apenas, digamos assim, a sua porta de entrada para a classe de prestígio. Então, você tinha que, no final, pegar uma classe de prestígio se você quiser ser equivalente ao resto da parte em nível de poder. No Pathfinder, não. Ele substituiu as classes de prestígio pelos arquétipos, né? Então, você pega o guerreiro, tem 20 milhões de variações de guerreiro. Tem um guerreiro que é melhor com duas espadas, um guerreiro que é melhor com uma espada de duas mãos, um guerreiro que é bom arqueiro. Tem até um guerreiro que é bom em will, por exemplo. Tem várias variações com o guerreiro mesmo. Você não tem que pegar uma classe diferente, fazer multi-classe, fazer aqueles combos estranhos. Você pode pegar só uma única classe e ir até o final e provavelmente vai dar certo. Ao menos que você faça uma combinação muito ruim. Difícil. Legal. E pra vocês, Tê? Olha, pra falar duas, umas coisas um pouco mais diferentes dentro do que eles falaram, uma coisa que eu gostei muito nesse sistema é o esquema deles de skill, de perícias. porque isso sempre foi um problema que eu tive, que eu sempre tenho, às vezes, em alguns sistemas, é como é que funciona você ter perícias. Tipo, como que você mostra que você é bom ou ruim naquilo. E do 3,5 eu achava muito ruim. Você começar com uma quantidade de pontos muito alta no começo e depois você era muito difícil de você diversificar essas perícias. Então, você escolhia lá uma ou duas ou três, você acha que você seria melhor e ficava naquelas. Então, o Pathfinder, ele deu uma mudada, tirou algumas skills que não eram necessárias, ou então juntou em algumas outras, mudou o sistema que você usa os pontos. Então, você tem uma vontade maior, tipo, ah, eu vou ficar focando só em duas, vou diversificar em algumas outras. Às vezes eu quero um pouco de diplomacia, às vezes eu quero um pouco de escalada, não preciso ficar focando só em uma ou duas, assim, que eu vou ser especialista. E a segunda coisa que eu acho também que é muito boa do sistema é a parte do Open Game. Então, como o sistema, uma boa parte dele não é Open Game, né, então é muito difícil você ir atrás de material, especialmente aqui no Brasil. Você tem que comprar os livros, né, você tem que, não é uma coisa barata, você tem que ficar correndo atrás, a gente só tem uma distribuidora, né, que é a Devir, então... Quando você tem um sistema mais Open Game, é muito mais fácil de você realmente conseguir acesso às coisas, seja como PDF, seja como o site que criaram, né, que tem lá o... Tem dois, né, o Archive of Nets e o... Olha, eu acho que tem três, na verdade, tem o SRD oficial da Parso, tem o Archive of Nets e tem o SRD dos fãs lá, né, o Pathfinder SRD. Então, facilita muito o acesso de você para essas coisas. Inclusive, se você quiser fazer perguntas sobre muitas das coisas, é mais fácil, né, você pode ir em fóruns para fazer perguntas sobre como que as coisas funcionam, como que a coisa era para ser ou não era para ser, você tem uma abertura maior, não só legalmente, mas realmente de compartilhamento, de acesso, de conhecer pessoas que entendem, acho que isso é muito bacana. Legal, legal. Tem até um... Deixa eu só interromper também, tem até um sobre-igualário, que é o Pathfinder Wicker, que você pode verificar, por exemplo, tal NPC apareceu aonde, em que livros, onde é que leio, o país é citado, que aventuras, isso acontece, é legal também, para ter um mimo de enciclopédia. Isso aí é muito útil quando o pessoal está fazendo uma aventura no turno, e vai vendo viagens, né. Então, a gente vai viajar, por exemplo, para uma cidade A, cidade B, mas tem um monte de coisa no meio do caminho. Então, o pessoal resolveu parar aqui, putz, eu não sei que diabos é esse lugar, deixa eu jogar aqui na... na Wicked Goal, e ver o que é esse lugar. Ah, legal, esse lugar é isso. Daí eu falo alguma coisa para os jogadores, e a aventura continua. Isso é bem legal. Beleza, então. Então, o... a gente comparou o sistema, dando um procedimento para isso, é... no AD&D, o mundo básico era conhecido como Greyhawk. Então, se a memória não me falha, foi o mundo criado pelo Gary Gygots. Então, em 3,5, embora ainda tivesse isso, o pessoal jogava mais Forgotten Helms, ou, no Brasil, foi traduzido como Reinos Esquecidos. Na 4ª edição, eu acho que os Reinos Esquecidos ficaram como o... o cenário básico, né? Então, em Pathfinder, a gente tem Golarion. Pra quem não sabe, o mundo de Pathfinder se chama Golarion. Então... Então, vamos, de novo, fazer essas comparações, que eu acredito que o pessoal deva conhecer mais os Reinos Esquecidos, mais provavelmente com alguns dos deuses com os nomes de Greyhawk, que é como vinha muito do material do 3,5. Então, isso porque o material do 3,5 incorporava alguns dos deuses de Reinos Esquecidos. Então, temos Golarion. O que é Golarion, Edward? Essa é uma das perguntas mais difíceis de responder. Golarion, ele é o cenário que foi criado pra ocorrerem, ser o pano de estudo das adventuras espécies, mas, ao contrário de outros cenários tradicionais, ele não tem um tema que unifique todo o cenário. Ele é mais como uma caixa de ferramentas pra coexistirem as adventuras espécies. Então, você tem... Ele até... Os próprios autores se referem a ele mais como um mundo de jogo do que um mundo que você possa exigir uma verossimilhança muito grande, assim, de, ah, tal reino está do lado de tal reino e tal. Mas, como um mundo de jogo, ele é mais parecido com um genérico tipo Forgotten Realms, que você tem um cenário de fantasia padrão e, a partir daí, subdivisões com temas específicos. Eu acho o Golario muito parecido com Tormenta nesse quesito, né? Que Tormenta também é vários pedaços diferentes, milhos, conexos, ligados num único set que pode ter todo tipo de controle que você quiser lá. A diferença é que Tormenta, ele já tinha esses pedaços separados e juntaram meio que a força, eles pegaram um monte de coisas desconectas e juntaram numa coisa só. Golario foi planejado pra ser assim, um pouco diferente a ideia, mas é o mesmo estilo, cada reino de Golario tem uma aventura diferente. Ah, você tem uma aventura no estilo terror gótico, você vai jogar em Gustalave. Ah, eu quero uma aventura, sei lá, de piratas, eu vou jogar lá no Shackles e por aí vai, sabe? Cada reino de Golario tem essa característica única que você pode jogar o que você quiser lá, basicamente. Eu tenho a impressão também, pelo que a gente foi jogando nas suas aventuras, né, e pelo que eu li e joguei de Reinos Esquecidos, é que o Reinos Esquecidos ele foi criado como um mundo mesmo, sabe, um mundo todo feito, tudo bem organizado, com todas as cidades, com todas as pessoas importantes, com todos os seus deuses e tudo mais. Embora o Golario tenha algum tipo de organização assim, ele não foi, como o Frogger and the Reims, ele não foi feito um mundo oficial, é um mundo pra você, quem vocês estavam falando aí, é pra você jogar nesse mundo, então, é pra você pegar os elementos que estão nesse mundo e modificar eles da maneira que você quer. Tanto que muitos dos Adventure Spets, a gente chega a níveis mais altos, você interage com personagens de níveis muito altos, com reis, com imperadores, com magos muito fortes, que eles não estão ali só pra aparecer, dar uma ajuda pra você e falar, olha, tal pessoa importante apareceu no meu jogo, não, tipo, eu fui lá e matei essa pessoa, interagi com essa pessoa, se for um rei, eu entrei no lugar dele, é um mundo pra você realmente modificar, não é um mundo engessado. Fens, existem essa ideia, principalmente porque eles criam as novels, as histórias, os livros, então se você encontrar NPCs lá, se o Mr. Aparece, se o Driss aparece, e qualquer outro grande NPC aparece, eles estão lá só pra fazer uma aparição mesmo, pra dar um oi, pra dar um item mágico, pra dar uma missão pra você, não engolarem ou não, você encontra esses personagens pra interagir com eles e fazer alguma coisa acontecer com eles. pra você se mostrar tão importante quanto esses personagens. É que tem uma coisa que engolaram que é diferencial dos outros cenários, que engolaram um cenário muito mais pouco. Não sei se você conhece o termo, que é aquele período dos quadrinhos americanos que era pré-segunda guerra mundial, que tinha as histórias tipo Tarzan, Flash Gordon, Mandrake, e muita coisa de Lovecraft. Então, se engolarem é um cenário muito mais aventuresco e um pouco mais, digamos assim, maduro. Coisas muito terríveis acontecem de verdade, tipo assim, em nenhum momento, em nenhum lugar você acha assim, ah, o Ben está obviamente ganhando aqui. não, é sempre estar no limiar de alguma catástrofe acontecer, não tem nenhum lugar assim, sempre em paz em nenhum conflito. Está sempre algo fermentando. E os livros são cheios de mistérios e segredos, por exemplo, você não tem definições absolutas sobre o mundo. Quem criou a humanidade, quem criou o planeta em si até hoje as pessoas já sabem mais ou menos o que aconteceu, tipo assim, é sempre uma versão. E quem sabe se é verdade? Tem uma lenda de aquele assunto de universo de Asmodeus que a gente sabe que é mentira, mas é a única que a gente tem, por exemplo. Legal. Cada religião tem essa questão de, olha, meu Deus criou o universo, basicamente, o Deuteron é um absurdo, considera que ele foi criador de todas as coisas, tem Asmodeus, tem toda essa questão, isso é bem interessante mesmo. É, você vê histórias que não batem, tipo assim, um Deus fala que algo aconteceu dessa forma e outro Deus fala que algo aconteceu dessa forma e as duas versões existem. Inclusive, conflitos em dentro, a própria religião, por exemplo, Saren Rai, que é a deusa da cura, ela tem uma cisão religiosa de um culto que é lutar contra o mal e lutar contra os inimigos da deusa de qualquer jeito e outro que acho que não, tudo tem que resolver na diplomacia. tem até dois icônicos, a clériga e o slayer, cada um são desses lados do conflito, não tem um certo e errado, são só visões diferentes da mesma questão. Legal, vamos voltar um pouco mais para a mecânica básica. sabendo que continuamos com os nossos seis famosos atributos e as classes básicas do 3,5, o que que a Paiso pegou disso daí e levou para frente depois do livro básico? Pode ser qualquer um queira responder lá. Olha, eu acho que até Finder começou a realmente se diferenciar do D&D quando eles lançaram o Advanced Player's Guide, eu acho que é esse o nome do livro, tô sem enganado. Então eles adicionaram mais umas não sei quantas classes básicas, mas uma classe básica seis, que é o Alquimista, a Bruxa, o Cavaleiro, não vou lembrar todo esse aqui, deixa eu abrir o R&D. Eles lançaram mais classes básicas. Cavaleiro, o Alquimista, o Cotador, e o Oráculo. Isso, isso. São conceitos bem legais, que são bem diferenciados das classes básicas, na minha opinião, a maioria deles, e são bem interessantes de jogar. Então, você tinha um livro básico, tinha lá as suas X classes básicas, e mais um livro com as X classes básicas que funcionam muito bem também, sozinhas ou junto com elas. Acho que isso foi principal quando começou o Pathfinder mesmo, eu acho, pra valer, diferenciado de 2,5. Pergunta, qual foi a minha pergunta, gente? o que que o Pathfinder mudou exatamente do... Em relação a 3,5? Em relação a 3,5, a gente começou justamente por esse esquema das classes, né? Eles criaram classes novas e continuam criando. Sim. É que eu acho que são as duas coisas mais interessantes do Pathfinder. A primeira que a gente também mencionou um pouco antes, antes de fazer os archétipos, quando lançou o próprio jogo, eles pegaram todas as classes básicas e resolveram não deixar nenhuma... As classes não são mais só um esqueleto, que nem o 3,5, algumas delas deram, que é pra você montar uma classe de prestígio depois em cima. Então, você tinha o guerreiro, a única coisa que ele ganhava era talento de combate. Agora não. Agora você tem uma noção melhor do que ser um guerreiro, porque ele ganha habilidades novas. Ele ganha treinamentos pra... Com armamentos, então ele fica... Melhora o combate dele com determinados armamentos. Ele tem a coragem que ajuda no ser e no medo. Ele ganha coragem, treinamento com armadura. Então, o Ladino ganhou algumas habilidades novas também, né? os poderes de Ladino. Então, o feiticeiro ganhou uma linhagem que... Ou seja, o sangue dele vem de alguma... A família dele pode ser no passado muito antigo ou no recente. Teve alguma ligação com alguma criatura que dá poderes pra ele. Cara, eu tô tão acostumado com esse negócio de feiticeiro que eu não saberia mais jogar um feiticeiro vanilla do 3,5 sem a linhagem, sabe? Exatamente. porque eles pegaram assim, olha, as classes estão muito basiconas, muito esqueleto. Porque você só vai ver, tipo, ah, o que eu sou? Eu sou um feiticeiro que transforma, eu sou um feiticeiro que encanta, eu sou um feiticeiro que invoca. Você só tinha mais isso quando você começava a pegar a classe prestígio. Porque aí você invoca melhor, você encanta melhor, você se transforma melhor. Agora não, agora você já tem essas habilidades definidas desde o começo, porque você vai ganhando essas habilidades especiais. E desde o começo você já vai aprendendo a fazer o seu personagem do seu jeito. E todo guerreiro de D&D, por mais que você ganhe muitos talentos, todo guerreiro é igual, ele só ganha talento. Agora não, agora você tem, tipo, não, agora o meu guerreiro, ele vai ser mais especializado em arcos, ou mais especializado em lanças, né, e... então pode ser mais especializado na armadura. Então começou com essas ideias, né, o meu feiticeiro. Não vai ser só mais um cara que joga muito mais magia que o mago. Não, agora ele pode ser um feiticeiro que veio de uma linhagem de dragões, de uma linhagem de magos muito poderosos do passado, ou que veio de mortos vivos. Você, é... Pathfinder começou a dar uma identidade maior para os personagens, né, por causa disso. Eles pegaram todos os personagens e foram jogando habilidades extras para cada um, em determinados níveis, para ninguém chegar e ficar assim, olha, eu só faço isso. E vocês acham que valeu a pena trocar a classe de prestígio, embora ainda existam as classes de prestígio no Pathfinder? Então vocês acham que valeu a pena essa troca de classe de prestígio para os arquétipos? Olha, tem essa inclusive a minha maior reclamação um pouco do Pathfinder, porque se você já é uma pessoa que vinha do 3.5, você vê o Pathfinder como novas opções e uma capacidade incrível de personalização do seu personagem, você consegue... o Pathfinder faz essa questão de sempre dar opções que são iguais a todos os personagens de ficção, você quer fazer Doutor Estranho, você quer fazer Avatar, você quer fazer personagem de anime, personagem de seriado, tudo sempre tem algo parecido, mas às vezes, por exemplo, um jogador novato que se for, por exemplo, não se limitar, por exemplo, só livro básico ou só alguns livros específicos, tem muitas, muitas opções. Por exemplo, se você for considerar hoje em dia, só de classes básicas, hoje em dia são 38. e isso realmente às vezes sobrecarrega algumas pessoas, mas por outro lado, você consegue fazer tudo o que você imaginar, tanto é que a gente estava até discutindo o livro de dia, que a única coisa que a gente não faz hoje em dia é piloto de robô gigante, sendo que dá para fazer alguma coisa parecida com o seu mono. O seu mono se inter-exista lá, não, peraqui. Então, mas aí vem um problema muito sério que eu considero como um problema sério, que para mim já começou lá no AD&D. A quantidade de material lançado no AD&D, então, cara, quando lançou o 3.0, eles distribuíram, eles deixaram esse material em PDF de graça. Foi muita coisa. Eu acho que estava para baixar no site da TSR, porque era a época dos RPG de caixa. Então, você tinha caixas e caixas de Forgotten Helms, você tinha de Dark Sun, você tinha de mais Alcadim, que era o sistema de, era a ambientação de Noites das Aradas, lá, o Mil e Uma Noites, então, e eles disponibilizaram muita coisa. Aí chega o 3.0, e beleza, você tem de novo os 3 livros básicos e começa a lançar aquele monte de livro, e aí começa a ter o... Você começa a ter os cenários, né? Você começa a ter Forgotten, aí você tem Dragonlance, e eu não lembro, você teve Eberron durante um tempo, e... Planescape, Dark Sun, Beauty Riot, tem aquele My Star, que não sei se você falou aí, que é o... Skyred Lands, teve o Ravenloft também, então, por aí vai, então, tipo, você tentando acompanhar todas as suas coisas e vai livre, livre, em cima do outro. Eu tenho, na minha cabeça, uma experiência clássica, que foi quando a gente decidiu jogar uma aventura no nível 20, e a gente pensou, beleza, tá tudo liberado, então a gente chegou com todos os livros de 3,5 que a gente tinha, então, isso porque a gente não ia sair baixando o PDF à torta direito, então a gente ainda jogava presencial, então tá lá, chegou o meu pessoal, 500 quilos de livro, então, no 3,5, eles fizeram isso de novo, 500 quilos de livro, e o Pathfinder não fez isso também? Então, se você for pensar, que nem o Hebert estava falando, se eles estão continuando o legado desse sistema, eles estão realmente fazendo isso, ah, porque a gente vai lançar muito material, muito material, muito material, mas, isso você tem prós e contras, mas, a princípio, isso é uma necessidade do sistema, porque o sistema, ele se limita por classes, então, você tem que escolher um tipo de jogo que você vai ter, né, então, eu quero jogar com o Paladino, então, o Paladino, você tem algumas opções, só que, não, não está aberto, o Paladino é de um jeito, o Guerreiro é de um jeito, por mais que você tenha essas opções de customizar o personagem, né, as primeiras coisas que lançaram, você ainda está meio engessido, mas aí o pessoal vai falando, ah, mas, eu não quero um Paladino tão, tão bonzinho, né, ah, eu não quero um Paladino que só fique batendo, eu quero um que defenda, eu quero ser aquele cara que vai estar lá para morrer para os meus amigos, e aí você fala, tá, mas como que eu faço isso? Às vezes o material que você tem não é o suficiente para você visualizar, putz, eu queria fazer desse jeito, então, daí que vem a necessidade de você ter que ficar lançando toneladas de livro, né, porque você começa a perceber ideias de personagem que o material atual não cobre, e como você tem essa coisa, tipo, de classes, de talentos, de magias, não tem um sistema para você ficar completamente aberto, existem sistemas que são completamente abertos, eles dão algumas opções para você escolher, mas com aquelas opções você faz qualquer coisa, né, Pathfinder, três imensas coisas, não, aquele talento foco em armor te dá mais um e atacar, ponto final, aquele, o Paladino, ele luta contra o mal, então, se você quiser, coisas novas, você tem que ter material novo. Eu já vou dar uma opinião mais mercadológica do que tanto sistêmica, assim, né, a questão é, se a Pathfinder publicar dois livros por ano de RPG, ela fale, sabe, a Pathfinder é uma empresa que ela não tem, digamos assim, um volume de capital reservado, que ela pode se dar ao luxo de vender um livro e um livro não fazer um sucesso, não vender bastante, mas a Pathfinder para publicar, ela fecha as portas. Então, por isso, ela tem que jogar livros, 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 para conseguir continuar no mercado. É um pouco diferente do que, por exemplo, o pessoal da TSR fez, que eles lançaram várias cidades diferentes de livros, lançaram, tinham vários cenários concorrentes entre si, então, todas elas lançaram de D&D, né, de AD&D, concorrentes entre si. A Raizo, ela tem um cenário, vai ter mais um agora, que vai ser o Star Find, mas é, ainda é, digamos assim, a mesma coisa, mas se ela parar de publicar, ela fecha as portas, sabe, não é uma empresa que consegue se dar ao luxo, talvez, de, beleza, vou parar de vender e vou continuar vivendo sua conta que eu já tenho. Tipo, e, ela tem uma coisa legal, que, beleza, os primeiros livros de Pathfinder, eles ainda tinham aquela pegada um pouco do AD&D, sabe, vamos lançar o livro aqui para os guerreiros, aí veio Ultimate Combat, ah, vamos lançar o livro aqui para os magos, aí teve o Ultimate Magic, não sei se é seu nome. Teve vários, teve o Complete Water, depois o, teve um Complete Alguma Coisa, depois um outro Complete, eles lançaram só um, inclusive, para cada classe, para cada nicho, né? Sim, sim, mas agora, eles estão pegando mais coisas temáticas, então, eles lançaram o livro dos Psiônicos, então, tem um monte de classe que tem todos os foros possíveis. é Ocultismo, é Ocultismo, porque tem regras para uma magia diferente que é o Psiquismo, mas, a ideia é você mexer com coisas ocultas, então, mistério, espíritos, etc. E agora, acho que o último que eles lançaram foi o Ultimate Horror, ou Horror Adventures, é isso? Horror Adventures, é. Que já é, é um livro mais temático, sabe? Já tem uma outra pegada também, tipo, você vai usar ele se você quiser, vai, vou mostrar uma aventura que vai ter terror, beleza, vamos usar esse livro, senão, você nem compra, nem tira da prateleira, sabe? Ou, nem abre a página no SRD, se você preferir. Uma coisa que fala contra essa parte do inchaço de regra é que o Pathfinder, ele, as opções iniciais, básicas, até hoje, se mantém bem viáveis. Eu que lido muito com a Pathfinder Society, que é o programa de jogo organizado do Pathfinder, eu vejo, eu vejo, por exemplo, um mago feito só com base, ainda vejo o jogo tão bem quanto um, 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 você, eu não, você tem mais opções de você, como você quer fazer alguma coisa, claro, teve algumas classes que eles melhoraram, o hog, o hog do, Pathfinder and Shine era bem melhor, mas é, é, isso é visto mais como uma errata. Agora, as opções iniciais, ainda muita gente diz que as opções mais roubadas são do básico, por exemplo, o Power Attack ainda é um dos sites mais roubados do jogo, as magias mais fortes ainda são as magias do básico, então, é mais opções, coisas novas para se fazer, para você não ficar na mesma. Agora, mecanicamente, você não tem um... compre esse livro, porque o seu personagem vai ficar mais forte. Legal, Wilson. É, foi o que o Caio falou, né? Deixa eu interromper vocês aqui e passar para um assunto que estão discutindo aqui no nosso chat. O Phil, então, tem uma pergunta para você, na sua visão, como é que está o cenário da Pathfinder Society no Brasil? Explica primeiro o que é a Pathfinder Society, primeiro. Pouca gente conhece, eu acho. É, porque no... Quem conhece o jogo organizado, pode já ter visto a... RPGGA da Wizard, que faz os jogos organizados da B&B. A proposta é uma campanha mundial, onde todos os jogadores estão jogando a mesma campanha, então, se você tem um personagem aqui no Brasil viajar para os Estados Unidos, o mesmo personagem, você pode jogar lá, e o XP vai valer, as recompensas da aventura vão valer, e depois você viaja para o Japão, e lá também vai ter uma mesa que você pode sentar com o mesmo personagem e ir jogando numa história que se desenvolve pelo mundo todo. E o Pathfinder, isso é feito através de temporadas de histórias, então, digamos assim, todo mês saem duas aventuras, para cada ano uma temporada que conta uma história específica de um tema que circula em volta da sociedade de desbravadores, que é a Pathfinder Society do nome, que é uma espécie de guilda de aventureiros que quer descobrir o passado secreto de Galaria. E como eu disse, é um mistério que ainda as pessoas vão descobrindo pouco a pouco, a cada temporada tem novos fatos surgindo. E aqui no Brasil, ela é uma situação complicada, porque o maior empecilho da Pathfinder Society no Brasil é que, oficialmente, você só pode usar no seu personagem é opções que você tem o livro. Então, como aqui só tem, só saiu até hoje o livro básico, a não ser que compre livros importados, você não pode ter opções além do livro básico. E as aventuras são inglesas, a Devy nunca traduziu nada, então, fica complicado achar mestres, achar coisas, então, é muito limitado. A gente tem pessoas heróicas que mestram uma aventura da Pathfinder Society em Rio, São Paulo, eu aqui em Salvador, mas fora dessas regiões, não tem muita coisa. Beleza. Vamos puxar para esse assunto, então. Como é que está a situação do Pathfinder aqui no Brasil? Todo mundo entra em depressão. Eu já tinha falado muito tempo antes que o plano de negócios da Paiso é meio inviável. Você vê, em lugar nenhum do mundo, por exemplo, ninguém lança tudo que sai. É só inglês mesmo. Os países que, por incrível que pareça, têm mais lançamentos é a Espanha, com a Devy, por incrível que pareça, a Devy e a Bette, e a França, eu acho, a Alemanha também lança muito, e a Itália. O Japão, acho que só tem, está quase no nível do Brasil, não sei, eu nunca acompanhei, mas eu já sabia que seria uma coisa complicada. Agora, a Devy consegue, realmente, superar, porque, não sei qual é o problema, porque a Devy e Ibéria, a Espanha, é um país do tamanho de Minas Gerais, não sei, como parar. e os lançamentos lá estão muito bons, eles traduzem a Pachar em seus sites, traduzem vários livros, já traduziram várias edições de espécie. Aqui, eu não sei por que o mercado brasileiro é tão impossível que não pode se vencer, mas, se está sendo triste, só teve o básico, o bestiário, e é uma aventura que nós temos o Gófins. Inclusive, tem um alquimista que você só vê o alquimista lá, porque o livro que a classe veio, o Alman Ciclay nunca foi traduzido. Eu queria jogar com ele, se não tem a série sobre ele exatamente, eu pensei nisso. É difícil. Porque, tipo, o Pathfinder, o que você precisa para jogar ele teoricamente? O livro básico. O livro básico é um tomo, uma bíblia de mais de 400 páginas, se eu me lembro bem. Quase 500, 480, é bem grande. Então, que ele inclui o que seria equivalente no 3,5, o livro do jogador e o livro do mestre. Então, aí, tem, fica faltando o bestiário, e quantos bestiários capazes já lançou no mesmo? Cinco? Seis? Acho que estamos cinco, né? Não lembro agora de começo, acho que estamos cinco. São cinco lançados, já saiu seis agora no começo do ano, e mais dois pequenos, que é o NSC Bestiário e o Kut Bestiário. Então, aí, se for considerar o básico do básico, a gente precisa pelo menos, né, o livro básico e um bestiário. Então, a Devira agora está lançando o bestiário 1, certo? Uhum, está lá. Então, ela lançou na, na, como de Contestirinhos, inclusive. a pessoa já comprar. É, pelo que eu estou vendo aqui, tem gente esperando chegar na FNAC, é, acho que na Amazon, eu não sei se já chegou, está na pré-venda, a Amazon do Brasil. É, eu sei que você conseguia comprar lá em mãos na Comic Con Experience, na Unstand da Jambu, inclusive. A Devira, a gente tinha um stand, e vocês colocaram no Santa Jambu para vender lá. O livro. Para poder espalhar mais o Pathfinder, a gente, infelizmente, fica dependendo do, da D.V., que de uma maneira ou de outra conseguiu os direitos para distribuir o Pathfinder aqui. E, por enquanto, lançou só a aventura mais a Goblin, né? O, o livro básico e agora o bestiário. Então, e agora vai saber se a D.V. vai lançar mais alguma coisa. Eu acho que perto dessa história, é o tempo que eles demoraram para lançar alguma coisa também. que a gente já tem jogado o Pathfinder com as coisas em inglês faz muito tempo. Quanto que a gente começou a jogar? Olha, eu comecei a jogar no beta. O beta, acho que era 2009 que estava saindo a versão, acho que era 2009 que eu comecei a jogar o beta. Vocês começaram a jogar, acho que em 2010, 2011, deve ser uns 5, 6 anos que a gente começou a jogar com vocês. Então, 5, 6 anos, eles devem ter, tipo, sei lá, 50, 100 livros diferentes que já lançaram e aqui no Brasil a gente tem 2, 3? Sabe, é agora, sabe? Por que a gente não tem pelo menos uns 10 livros traduzidos? é muito estranho. Eu, na verdade, eu acho que tudo realmente não tem como, né? Eu acho que o Advance de Player Guide seria interessante, o Iniciou de Guide para ser o cenário, que é o livro de Golaria, o, pelo menos, o Bestiário 2 e o 3, que são os bestiários que, digamos assim, o Bestiário 2 é o bestiário com criaturas em nível mais alto e o Bestiário 3 é o que inova mesmo com criaturas de outras culturas se não a Europeia e o, pelo menos, talvez, se fizer sucesso nos teammates e a Rise of the Lord também, que é o tema de vitrine até. Eu acho que seria essencial lançar o Rise of the Lord para ver se o negócio vai pegar ou não, sabe? Porque eu acho que é... O Rise é um curse, né? Já que são as aventuras mais famosas. A Rise introduz melhor a Golaria do que o próprio Iniciou de Guide. O Augusto Stellos perguntou aqui no YouTube, né? Será que isso acontece porque outros cenários RPGs estão mais estabelecidos aqui já no Brasil? Qual a opinião de vocês em relação a isso? A Golaria é muito feito para você usar com outros cenários. Tanto é que, logo no começo, todo mundo falava que os deuses eram super genéricos. Tipo assim, Yomedai, Adeus dos Faladinos, tipo assim, você pode botar... Como é o nome do deus que os falam? É Tormir, né? Oi? Onde? De tormenta. É... Calmir. Calmir. Você pode botar Calmir no lugar de Yomedai e quase mudar quase nada. Você pode usar muita coisa do Black Find, até reinos inteiros, encaixados no mundo de tormenta que você não precisa... Ele é muito modular, digamos assim. Então, dá para você trabalhar fácil com outros cenários. Tanto é que tem gente que faz as aventuras em Fargo, usando a aventura espéria, só mudando os nomes da cidade, praticamente. Então, mas... Isso, talvez não tenha tanto pra falar no Brasil, esse é um problema. Tipo, a dificuldade é a gente achar os livros, porque, querendo ou não, a maior parte do... Bom, eu acredito, né? A maior parte dos jogadores do Brasil ainda usam material em português, né? Então, pra gente, pro nosso grupo, apesar de ser um grupo até numeroso, que tem muita gente que entende inglês, consegue ler inglês, por isso que eu não sei tão bem como é que é em relação ao resto do Brasil, né? Mas você percebe isso, é falta de material. Tem três livros. A gente tava comentando, ah, podia ter mais, mas só tem três, não tem mais nada traduzido. Tem uma coisa que comentou que é verdade também, que na época que o Barfine começou a ser lançado, a Devira investiu na quarta edição, na verdade. A Devira lançou bastante livros da quarta edição, lançou os três básicos, lançou acho que uns outros dois ou três Tales Guys e tal. Ela entrou no Pathfinder, digamos assim, quando já tava, sei lá, quando já tinha acabado a quarta edição, já tava vendendo mais que a quarta edição e ela tava morrendo. Ela entrou bem atrasada nessa história, querendo ou não, tem isso também, na verdade. É, o livro básico do Pathfinder é de 2008, né? É 2008, acho que é 2009, 2008 acho que é o beta. É, porque eu perdi tão antes. aí é, é, eu fui alto. Então, tá muito, é tipo assim, as pessoas já estão pensando, já tem gente já pensando no Pathfinder e em edição, o Starfinder, já, é, já vai ser uma mudança nesse sentido, porque eles vão mudar um pouco o sistema, porque eles sempre reclamaram o seguinte, que o Pathfinder foi feito pensando na retrocompatibilidade, ele foi vendido como isso, quer dizer, era para os jogadores que não gostaram da quarta edição, estavam se sentindo órfãos e queriam continuar com alguma coisa. E aí, o Pathfinder foi esse sistema, só que com o tempo, o sistema 3,5, eu até, eu sempre reclamo, já está velho mesmo, estava precisando de uma atualização, uma personalização maior, até que você viu o potencial que eles podem fazer com o sistema com o Pathfinder Unshiner, que foi um livro de regras alternativas. E muita gente já quer, já está pensando, ah, agora quero ver o que eles fariam se não tiver retrocompatibilidade, se tiverem livres para fazer o que eles fizeram, porque a gente, as pessoas que jogam o Pathfinder confiam tanto na equipe de design, que eles realmente conseguem fazer coisas inovadoras, fazer milagre, quer dizer, quem imaginaria é que há coisas como o investigador ou o vigilante seriam possíveis no sistema, são coisas tão diferentes e ao mesmo tempo não são mais poderosas nem menos poderosas, são coisas, assim, diferentes. Mas acho que o mercado também ficou, o mercado brasileiro tem muito disso, de, quando a gente tem alguma coisa, principalmente nessa questão de jogos, entretenimento, a gente tem, a gente fica normalmente mais fechado em alguns nichos, né? Se você vê a questão, por exemplo, de board game, a gente nunca teve uma cultura de board game que tem opções imensas de jogar, não, a gente sempre ficava nos básicos de mobiliário, jogo da vida, detetive, né? Eu acho que essa história tem um pouco também na RPG, a gente fica muito na... Uma coisa que eu sinto também no sistema brasileiro é que ele tende a ser bem mais se sentir regras do que o americano, sabe? Tanto é que durante muito tempo aqui o sistema mais jogado foi o Vampiro a Máscar, que é um sistema que é um conjunto de regras bem pequeno, bem limitado e que não funciona, inclusive. Mas, tipo, era o que o pessoal jogava, teoricamente. O pessoal gostava que eu podia falar o que eu quisesse, não sei o que tem, as segras eram só uma guideline. E o D&D, de maneira geral, o Pathfinder, inclusive, que é um sucessor espiritual do D&D, já é mais pesado de regra. Quanto a gente, as pessoas têm um pouco de medo, eu acho, o que é o verdadeiro médio de encarar um sistema com tantas regras, assim, eu tenho essa impressão. Ainda mais que você não consegue ler as regras, porque não tem os livros. Com certeza. Só deixa eu te dizer que eu conheci o Caio hoje, certo? Esse comentário que ele fez sobre o sistema, eu não sei quem é ele, não tenho nenhuma relação com isso. Basta só mesmo. Não, mas a primeira versão do Primeiro não funciona, tem vários problemas sérios, mas melhoraram bastante, as primeiras versões tem sérios problemas de como os dados escalam, sabe? Ah, e uma outra coisa que a gente pode falar sobre o Spotify é que ele é um, como o sistema e como o cenário, ele é um marco da inclusividade, né? Porque ele sempre se esforçou o máximo para colocar bem uma eficiência de personagens femininos e masculinos, sempre teve um apoio muito grande a vários gêneros e sexualidades nas campanhas, sempre tentou incluir muito mais outras raças, etnias e culturas, você vê, desde o começo já tinha uma paladina negra, uma clériga muçulmana, uma ladra bissexual e sempre fazendo bastante esse trabalho de, claro, eles tiveram seus defeitos, mas eles sempre tentaram ao máximo incluir isso, tanto é que eu acho que para a cultura brasileira eles têm várias coisas que a gente se encaixa mais, por exemplo, ele nunca teve uma classe para pai de santo, hoje em dia você pode encarar o médium como uma espécie de pai de santo e outras coisas de culturas africanas e coisas assim que a gente tem no nosso país e que não tinham um paralelo muito bom no D&D. tem um saci-pererê como inimigo enquanto aleatório. Talvez se o Pathfinder tivesse mais reconhecimento aqui no Brasil, se mais pessoas jogassem, mais pessoas interagissem em respeito, talvez a paz olhasse mais para a gente e realmente lançasse mais coisas no sonato do Brasil também. talvez com outras espécies do mundo que talvez possa ter mais uma, possa ter mais destaque, né? É, porque muita gente reclama que no Goulart ele não tem um continente equivalente à América, né? Que tem as culturas latinas. Isso está mudando agora que devemente vai aparecer alguma coisa relacionada à Arcádia, que seria onde as culturas americanas estão. Mas mesmo assim já tem, acho que no Bestiário 3 tem o Encantado, escrito assim mesmo, Encantado, Calboto. Tem, teve o Saci, Chupa Cabra, já é um monstro tradicional no Pathfinder. Tem várias lendas, eu mesmo mandei, logo no começo do Pathfinder eu mandei vários textos sobre os monstros da cultura brasileira, folclore, várias coisas assim para lá para ver se sai alguma coisa. eu sei de pessoas que falam português lá dentro da Python e pessoas que estudam as culturas sul-americanas e tudo mais e eu acho que coisas virão nesse sentido. Beleza, então, eu para uma hora de podcast eu acho que até rendeu bastante assunto. Então, o pessoal do chat vocês têm alguma pergunta? O pessoal do podcast mesmo quer falar sobre mais alguma coisa? Tem uma coisa que eu acho interessante comentar, eu não vou lembrar o nome da pessoa que fez isso, mas quando lançaram o livro básico da Pathfinder no Brasil, ele lançou em 2004, acho que foi em 2004, não tenho certeza agora, teve uma galera que lançou um cenário brasileiro de Pathfinder, eu não lembro o nome dele, porque eu não cheguei atrás na época, mas eu sei que lançaram. Eu nem sei se lançou na verdade, porque eu me lembro que foi um encontro internacional de RPG, eles falando vai ser um cenário que vai ser compatível com a 4ª edição e com o Pathfinder. Eu me lembro que saiu com a 4ª edição, eu não me lembro se era compatível com o Pathfinder, porque aqui no Nordeste não lançou, eu lembro que saiu porque eu baixei o PDF, eu dei uma olhada por cima, eu não fui muito a fundo, mas eu lembro que saiu sim. Agora, eu sou muito assim, eu particularmente eu sou muito, não posso dizer, não sou muito fã dessas coisas de você pegar uma aventura, um cenário e adaptar para vários sistemas, porque o sistema as partes para dizer que não fica bom, você faz para um sistema um cenário e depois você adapta para o outro, vai perder um monte de coisas nas adaptações, eu não acho que funcione muito bem não, se fazer por exemplo Pathfinder e The 5ª edição, eu acho que não funciona legal fazer uma aventura para os dois, porque eu acho que é muito diferente a mecânica e o nível de fantasia de cada um que o sistema suporta, sabe? Pathfinder é muito mais High Magic, High Fantasy que 5ª edição, então não enrola, sabe? Você tem que fazer para um e fazer um corte e meia boca para o outro, eu acho que não vai ser legal não. Pessoal, a gente tem umas perguntas aqui do Augusteus, muitos chegaram a criar outros cenários de RPG ricos e falharam devido ao público ficar estabelecido nos cenários que conhecem, isso pesa nos lançamentos? Eu imagino o que você quer dizer nos lançamentos aqui no Brasil? Não sei, porque, por exemplo, houveram as soldades que saíram, por exemplo, saiu o Legend of the Rings e o 7-1-A, quer dizer, além dos 5 Anéis e o 7-1-A pela New Horda, o Old Dragon, acho que tem um cenário próprio, eu não sei. Não sei. Então, os cenários estão saindo a todo instante, parmenta para o cenário que saiu, outros cenários, realmente agora, eu não estou me recordando, mas houveram outros cenários, mas as coisas vão sempre mudando, pessoas que já não conhecem tanto o Power of God, como as novas gerações vão surgindo, mas eu acredito que é possível lançar novos cenários. E o dolar não é muito intrusivo de qualquer forma. Eu acho que se você lançar um cenário que seja revolucionário, o nosso cenário é um cenário em que os elfos gosem fogo, voam e os anões fazem tricô, é complicado, porque é um cenário muito diferente de tudo e o pessoal vai ficar meio resistente. Agora, um cenário como o golar, um cenário bastante familiar para quem conhece o cenário de fantasia ou a história da Europa, que é um mistério um pouco dos dois, você vai acabar reconhecendo o cenário, não vai ser uma coisa tão alienígena para você, a menos você jogue naquele reino de cama-nave. Você não tem energia para você ser um cenário, você consegue pegar de fácil, sabe? Eu não acho que tem um problema nesse caso. Os gnomos que são falas são EPs, né? já muda alguma coisa. A pergunta do SZM virtual aqui. Na opinião de vocês, será que uma próxima edição do Pathfinder está próxima ou acham que o sistema ainda não está saturado o suficiente para isso? Vou começar pelo Ebert. Não pelos próximos cinco anos. Eles têm bastantes planos ainda de... Tipo assim, eles já disseram que não vai ter classes novas, claro, vai ter no Starfinder, mas não vai ter classes novas, não vai ter muita expansão nesse sentido. Vai ser mais tipo assim, sai o horror de ventre, vai sair aventuras náuticas, aventuras subterrâneas, não vai sair aí coisas assim muito genéricas. Então, acho que ainda tem uns cinco anos. O que você acha, cara? Eu acho que eu dei desse edição ser primeiro que o Pathfinder ser uma edição. Com certeza. Tipo, eu acho sim que é possível que eles façam alguma remodulação do sistema, mas não vai ser nada muito drástico, igual foi do terceiro para o quarto. Seria uma coisa do três para o três e meio, alguma coisa assim, mas eu acho que eu concordo com o Ebert, vai demorar mais para sair do que agora. E ainda mais, porque eu acho que quando eles forem fazer essa atualização, eu acho que eles vão atualizar a golar também, não sei. golaram, teoricamente, não evoluiu muito no tempo dele, né? Não, não evoluiu nada. Os dois ainda são um mistério desde o começo, a gente já sabe que eles existem há anos. Eu acho que se eles forem lançar uma versão nova, eles vão lançar golaram junto também, sabe? Eu acho, particularmente, eu gostaria, na verdade. Não sei se eles vão lançar alguma coisa nova, porque a gente estava falando por todas as particularidades do sistema, tipo, não ser um mundo completamente definido, ser um mundo mais modular, deixa muito para o jogador fazer o mundo, e não eles fazer o mundo. Então, eles fazerem uma atualização, talvez, realmente demore. o que eles podem fazer se Starfinder fizer um sucesso muito grande e se eles começarem a demandar um novo sistema, eles podem fazer uma nova versão de golaram para levar em consideração os jogadores entre os peques mais antigas, como se elas já tivessem corrido. que é uma coisa que, por exemplo, muita gente já joga, por exemplo, que jogou Heiser com o Milords como já tendo acontecido, mas no cenário básico não aconteceu. Então, mas aí, aqui no que eu estava falando, aí você tem um problema, como, por exemplo, tem o nível que as campanhas atingem e o que acontece no final dessas campanhas. sabe, você colocou, alguém chegar assim, tipo, ele vai fazer uma atualização, mas coloca as coisas como canônicas, que podem ser completamente diferentes como você jogou, é claro que eles podem chegar assim e falar, não, tipo, se nas suas aventuras foi de determinado jeito, que seja de determinado jeito, né, mas tantas coisas que você fala, tipo, eles não podem ficar definindo muito, porque senão você rouba um pouco daquilo que o ah, mas eu passei tanto tempo jogando naquilo pra fazer aquilo e agora o canônico é esse? Não, vocês que jogaram já de ré, gente, já de ré, gente, é a continuação de raiz, vocês sentem que o final do canônico... Só avisando, cuidado pro spoiler. Não, eu sei, tô falando, que algumas adventuras peças já se consideram, pra já atleta estar, consideram já que as três primeiras já tinham corrido. Não são coisas assim, a mundo mudou, tanto é que eles disseram que algumas adventuras peças se ocorressem em final canônico, algumas delas o grupo teria perdido e o mal teria vencido. Então, nem todas vão gerar um grupo de aventureiros bonzinho ou estandando por aí sem extinção. Vou passar pra próxima pergunta, gente, que a gente já saiu da segunda pergunta faz tempo. A próxima pergunta é do nosso querido Fox Law, então, a pergunta é mais pro evento do Keepers mesmo. Ele tá perguntando se vocês, especialmente do pessoal do canal Keepers, pensam em montar material próprio pras suas campanhas ou em investir em criar suplementos de adaptação pra outros cenários mais conhecidos no Brasil? Caio? Olha, eu vou mestrar uma campanha de tormenta começando em janeiro agora, se tudo correr bem. Eu vou mestrar em Pathfinder, não em Tormenta RPG, usando a saga de Pathfinder, usando, por exemplo, o Tormenta RPG tem a saga de corrupção e a saga de loucura. Pathfinder também tem, acabou de sair no Horror Adventure. Eles são muito mais legais que o Tormenta, na minha opinião. Então, eu vou mestrar usando o Pathfinder, mas é muito possível que a gente acabe tendo que adaptar algumas coisas de Tormenta pra Pathfinder, alguns deuses, algumas habilidades, algumas coisas que são muito, assim, tipo, cara de tormenta e a gente vai ter que adaptar. E sim, eu pretendo compilar essas coisas em algum material e lançar, sim. E, por exemplo, outra coisa que a gente fez também, né, é que no Jade Region a gente tem o combate de caravana. que vocês acompanham a gente tem o combate de caravana. Só que ele é bastante, como eu posso dizer, não funciona legal, de maneira geral, por várias razões. Então, nós estamos testando o uso de regras, alternativas para o combate de caravana que é a nossa campanha, né? E quando a gente, tipo, terminar, provavelmente, essa perna da aventura, a gente vê que o sistema tá bastante azeitado, a gente vai lançar esse suplemento, digamos assim, sabe? De combate de caravana ampliado. Mas nada muito complexo. uma coisa que a gente faz, aqui falando mais como pessoal do que conheço mesmo, que quem mestre as aventuras de Pathfinder somos eu e o Caio. Então, a gente nunca mestra o Adventure Path seco. A gente muda muita coisa. Eu imagino que outras pessoas façam mesmo. No site da Paiso mesmo, tem como comprar o que eles chamam de add-ons, que é um negócio feito por terceiros que adicionam no material de um determinado Adventure Path, de uma campanha. Então, tipo, tem coisa que a gente não concorda muito que a gente simplesmente ah, eu vou mudar isso aqui porque eu não achei legal. então se o pessoal da Paiso permite que você crie isso e ainda assim venda como terceirizado contanto que você não use os nomes de Golarion e tudo mais lá no site deles, nada impede que a gente faça isso também. Então, provavelmente a gente vai acabar quando a gente estiver terminando as aventuras é capaz de que eu e o Caio com a ajuda do resto do nosso grupo a gente acabe compilando esse material e divulgando. Então, da melhor maneira que a gente puder. Então, uma outra coisa também é que enquanto o Caio vai mostrar Tormenta, eu estava pensando na trilogia do Fogo das Bruxas, que é onde começou o Reino de Ferro. Então, e eu adoraria usar Pathfinder para mestrar essa aventura. Então, quem sabe no futuro próximo quando eu conseguir acabar Kingmaker e Rafa... Eu mudaria o próximo. Eu também. Um futuro distante. Uma coisa que a gente não mencionou muito, talvez a gente pode ou nesse final das perguntas ou em outro podcast falar, o Pathfinder também traz muitas regras de alternativas, de coisas que você sempre quis fazer num jogo de RPG, mas não te rega para isso, como ter construções, ter reinos, caravanas, frotas e tudo mais. Pathfinder brinca muito com isso. Próxima pergunta, gente. A Tatiana e o Paz, outra pergunta, pessoal, vocês acham que se Pathfinder estivesse em português, seja no site, seja no livro, ele seria mais conhecido aqui no Brasil? Ebert? Olha, se Rise e Runelonde tivessem saído em português, eu acho que sim, porque os livros que saíram não trouxeram nada da novidade do Pathfinder, um pouco bestiária, que as pessoas veem as novidades dos monstros, a gente nem falou sobre isso, mas o bestiário traz algumas modificações nas criaturas clássicas que são impressionantes, que os dragões, todos têm uns poderes novos bem legais, mas se se Rise e a Adventure Path, eu acho que seria um sucesso absurdo, porque as pessoas iam ver que o Pathfinder não é só mecânica, é porque a gente não pode falar muito para dar spoiler, mas tem uma coisa nas aventuras que é a qualidade que faz que se apaixonarem para as aventuras, a qualidade do material de cenário que é uma coisa impressionante. Aproveitando o gancho do Hebert, ano que vem a gente vai começar a raiva para nós aqui no canal, gente, o pessoal já pediu, nós jogamos essa aventura uma vez, nós vamos voltar a jogar aqui, tudo que não ia acontecer, e a aventura básica de perfil para entender, mas respondendo a pergunta, eu concordo com o Hebert, eu acho que só ter o livro, digamos assim, o livro do jogador, o livro dos monstros, sei lá, o livro do cenário, alguns livros mais de regras ou genéricos, eu acho que, beleza, o que é payfinder? A pessoa vai dizer, ah, sei lá, o que é isso, tem um dragão na capa, compra D&D, sabe? Teria que trazer alguma coisa que realmente chama atenção, e na minha opinião seria o Rise of the Lords mesmo, seria a aventura que é a aventura, eu acho que não deve ter nenhum material em português publicado no Brasil com a qualidade de Rise of the Lords. Na verdade, tem o card game, né? Você vê pelo menos um pouco do que acontece na aventura, spoiler, na verdade. Sim, sim, tem o card game lá. Eu não cheguei a jogar o card game em português, eu cheguei só em inglês sem você compitar as coisas. É, a questão é que a The Vir lançou o card game, mas eles lançaram só o primeiro livro, não foi? É verdade. Só a... Não, chegou até o terceiro. Chegou até o terceiro? É, eu não estava acompanhando isso. Você pode jogar o aplicativo do celular, tem o joguinho de card game. O aplicativo é muito melhor, o aplicativo é muito melhor. É, mas, entrando com a minha própria resposta para isso, Tatiane, eu acho que eu concordo com a Herbert, se lançasse a aventura que eu diria que é a mais icônica do Pathfinder, que é o Rise of the Rooney Lords, conhecido entre nós como o rolezão dos Rooney Lords, então, se lançassem a versão dela a resumida, a resumida não, revisada, então, eu acho que o pessoal ia querer, então, ia se interessar bastante, bem mais pelo sistema, pelo cenário, porque eu não acho que o livro de cenário, que é o, como é que chama? Inercy? Inercy Guide, não é? É. Então, seria tão necessário assim para você mestrar o, a sensação dos lojas rúnicos. Então, como ela ficou traduzida aqui, eu acho que se você tiver só aquele material, o livro ali, compilado, seria SUSA e provavelmente um site que nem o D20 SRD, Pathfinder, Path, SRD, não lembro agora o site, mas é o que a gente sempre usa para consultar as regras. Sem contar que livros em português facilitariam muito mais a distribuição do país. Talvez em São Paulo, cidade grande, capitais, seja fácil para você conseguir livros em inglês, mas às vezes em cidades menores você precisa dos livros em português. Até para as lojas vender, o pessoal realmente vê que existe, senão passa batido. Até porque uma das outras coisas que sempre se vangloriam nas aventuras de FFs é que as aventuras são boas de ler, mesmo se você não planeja mais tarde. Eu mesmo me diverti de horrores lendo rádio e tem coisas que é difícil até passar para os jogadores, sim, concordo totalmente. É um spoiler bem pequenininho, aliás, nem é spoiler porque os jogadores geralmente não veem toda a questão do Piccolo que leu a aventura de perto, sabe muito bem, é uma coisa que só o mestre vai ver. É isso. Bem, gente, 10 e meia desse lado, 9 e meia do lado do Everett, mas a gente vai encerrando por aqui. espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro podcast, quem ainda assistiu a gente. Então, rolou o chat nosso aqui, ficou bem ativo, isso é sempre bom. Eu gostaria de agradecer o Everett por impulsionar a gente a fazer esse podcast. e todo mundo que participou aqui no chat, tanto aqui no Twitch como no YouTube, eu só estou acompanhando o Twitch, então os meus minions acompanham o YouTube e falam pra mim. Mais um agradecimento especial pro pessoal que resolveu seguir a gente hoje e o pessoal que mandou as perguntas e só acompanhou o chat aí. Muito obrigado, gente, e muito boa noite. Acabou o combate. Boa noite a todos e obrigado. Boa noite, muito obrigado aí. Boa noite, valeu.